O Campus 1 está ficando cada vez mais movimentado para mais um vestibular de inverno. São cerca de 550 pessoas envolvidas diretamente na preparação do campus para esse grande evento, não é mesmo, Bibiana? É isso aí. A universidade se prepara todo o vestibular para receber muito bem os mais de 5 mil vestibulandos que nós teremos neste vestibular. A gente monta toda uma estrutura para que a gente possa receber não só os vestibulandos, mas também os acompanhantes, os pais, toda a família desse vestibulando que vem para cá. A gente sabe que nós temos muito aluno que vem de fora, de Passo Fundo, então eles vão passar um dia muito agradável aqui no nosso campus. Então agora a Bibiana vai mostrar para a gente quais são esses espaços. Vamos lá? Vamos lá! Bibiana, esse é o espaço dedicado para a alimentação de quem está vindo prestar o vestibular, dos acompanhantes, não é mesmo? Isso aí. A gente tem um espaço interno no centro de convivência, onde nós temos todos os restaurantes e para dar conta do número de vestibulandos, a gente cria esse outro espaço externo aqui, né? Hoje a gente tem uma área de mais de 684 metros quadrados construído temporariamente para poder receber os alunos. E uma outra opção para o pessoal não fazer a prova de estômago vazio é aqui no centro de convivência, né, Bibiana? Isso aí, Felipe. São mais de 10 estabelecimentos de alimentação, onde o vestibulando pode optar por diferentes tipos de alimentação nesse espaço aqui do centro de convivência, que já é também um espaço onde o futuro aluno vai poder conviver também com os seus colegas quando estiver já cursando a sua graduação. Esse é o espaço dedicado para os veículos de comunicação que vieram até o vestibular fazer a cobertura do evento, não é mesmo, Bibiana? Isso. Além da cobertura dos nossos veículos próprios da instituição, que é a nossa rádio, a nossa TV, o Núcleo Experimental de Jornalismo também, a gente recebe e tem a cobertura de mais de 50 veículos de toda a região. Alguns aqui presenciais, então a gente faz esse espaço para recebê-los bem e tem alguns que acabam fazendo essa cobertura externamente. E esse é o espaço dedicado para quem vem acompanhar o vestibulando. Isso, Felipe. A partir das 14 horas nós vamos ter diversas atrações aqui para os acompanhantes, além também de informações sobre bolsas, financiamentos, a nossa equipe de bolsas vai estar aqui para também já tirar essa dúvida dos pais que vão estar aqui sobre as matrículas, né? Além disso, também a gente vai ter uma sessão de cinema, a gente vai ter algumas atividades onde os pais vão poder fazer uma massagem relaxante, pilates, tudo isso com o apoio dos cursos de enfermagem, com o curso de fisioterapia aqui da instituição. E as portas agora estão fechadas, né? Mas que horas que o pessoal vai poder acessar esse espaço? A partir das 14 horas, que é quando os alunos começam a prova, os pais vão ter essa regalia aqui. Fica a dica então para você que vai acompanhar o vestibulando. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado.